Está previsto já para o segundo semestre deste ano a construção de bacias de detenção de águas das chuvas. As obras fazem parte do projeto Águas de Araguaína e está previsto para ser realizado em vários córregos da cidade. Duas bacias serão construídas na região do córrego Jacuba, três bacias nas proximidades do Parque Nações do Neblina, lá na cabeceira do córrego Neblina, na região de Vila Goiás, Vila Norte, setor universitário e adjacências. Outro nas proximidades do Parque Simba, no córrego Canindé, que é uma afluente também do córrego Neblina, entre a Castelo Branco e a 2 de Julho. E outra no córrego São Miguel, também conhecido como córrego da APAI, na região do setor Martim Jorge, um pouquinho antes dele desaguar no córrego Neblina também, já na Marginal Neblina. E os outros dois da Jacuba, um no Parque Raizal e outro nas proximidades do setor residencial Topazio, no setor Araguaína Sul. O maior benefício que elas vão trazer, ela vai retardar um pouco toda a água que escorre, a grosso modo que escorre nos bairros, desce para o sistema de drenagem urbana e vão para os córregos, que é a destinação final. Então, os problemas que a gente vem enfrentando nos últimos anos, por conta da urbanização muitas vezes desordenada, acaba trazendo aí alagamentos, inundações. Então, com a construção dessas bacias, nós vamos conseguir segurar um pouco mais essa água e evitar esses problemas que hoje a gente vem enfrentando, principalmente nas regiões centrais da cidade. O secretário de Planejamento explica ainda que, além da instalação das bacias, obras de macro e micro drenagem e pavimentação asfáltica em 12 bairros da cidade também serão realizadas. As obras de macro drenagem, elas acontecerão basicamente na bacia, na microbracia do córrego neblina. Ou seja, no córrego neblina e os seus afluentes, que é por onde a cidade já está bem mais consolidada. Então, a importância disso é que não adianta nada a gente pavimentar bairros da cidade e fazer a drenagem sem a canalização do córrego, porque isso pode provocar de maneira... Se o projeto for mal executado, com algum vício, isso pode provocar alguns danos ambientais. Da mesma forma, não adianta fazer macro drenagem, canalização e construção de bacias de córregos sem a previsão da pavimentação urbana e da drenagem dos bairros, senão você acaba assoreando o canal do córrego e trazendo outros problemas de manutenção. Então, o sistema não funciona adequadamente. Para funcionar, precisa estar tudo correndo junto e tudo se comunicando. Então, nós vamos iniciar isso. O projeto como um todo vai ser iniciado nas mais diversas frentes. A partir do segundo semestre, nós já vamos ter muitas obras em andamento e vamos tocando isso de maneira que o projeto tenha sustentabilidade do ponto de vista ambiental, principalmente. Para que a gente não faça uma obra, essa obra fique na cabada e aí traga um passivo ambiental que a gente não está querendo, não está prevendo. Quantos serão investidos esses obras? Aproximadamente 250 milhões de reais. É um projeto muito grande, o projeto Águas de Araguaína, desde o início do ano passado, toda a prefeitura vem se mobilizando e trabalhando, mais diversas secretarias envolvidas no projeto e agora nós estamos em fase final de contratação e a nossa previsão é que já no início do segundo semestre inicie as obras que a gente tanto precisa.